Olha pra vocês como é que tá a situação do Distrito Industrial, olha só, mostrando pra vocês aí ó, essa situação aí ó, dia de chuva, é isso aí ó, o pessoal sai do trabalho, não tem onde caminhar, ou se emolha, essa é a situação do Distrito Industrial, onde um lugar onde gera muitos empregos e tacinhas ruas do Distrito Industrial aqui em Santa Maria. Tá aí ó, totalmente abandonado pelo poder público aí, e é isso aí, a gente vem fazendo o apelo aí, não é de agora, faz muito tempo e continua essa situação, então a gente pede aí a Prefeitura tomar jeito né, fazer alguma coisa pelo Distrito Industrial, porque é lamentável essa situação, é lamentável isso aí.